Fala galera da ESEC do Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é o Giovanni, sou o MC Oldman responsável pelo consultor 5 do MC Arrasta e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre três pontos do RI e qual o papel do MC frente ao regimento interno da ESEC no Brasil. Mais do que isso, o MC tem uma única função frente ao RI, que é ser o guardião de todas as leis, de todas as normas regidas no nosso regimento interno, desde a nível local quanto a nível nacional. Aqui eu vou estar falando de três pontos para vocês, porque o Casimora já apresentou para vocês os outros pontos e o papel do MC em frente ao regimento interno. Eu vou estar falando de estruturas, de finanças e de plenária nacional. Vamos lá para o RI, então? Tá, começando aí para o estruturas, a gente tem seis pontos principais dentro dele e o que que você pode encontrar dentro do RI de estrutura. Primeiro, time nacionais. Aqui nessa parte de times nacionais tem toda explicação sobre todos os times que a ESEC do Brasil tem e considera como órgão dela, desde TNA, NSX, subcomitês que vocês já viram em outros vídeos, Searing Team, todos os times e quais são as suas funções e suas obrigações, os seus mínimos a serem cumpridos dentro dele. Também vocês vão conseguir encontrar tudo sobre conferência nacional, principalmente relacionado à timeline de eleição de UC, a quais conferências são obrigatórias, a quais conferências não são obrigatórias de acordo com o nosso regimento interno. O terceiro ponto são políticas nacionais de recursos humanos, então todo relacionado a alumni, a membros e como que a gente consegue ter esses mínimos aí de RH. E os outros três últimos pontos são o sistema de formação, branding e posicionamento externo, muito relacionado a como que a gente cria a nossa marca e como que a gente tem mínimos a serem cumpridos da nossa marca. Esse ponto de estrutura ele é muito importante porque é aqui que vocês vão conseguir averiguar se todos os mínimos estão sendo cumpridos por esses órgãos, ou seja, se todos os mínimos que a gente estabelece como o ESEC no Brasil eles vêm sendo cumpridos ou não e quais são as atitudes que a gente deve tomar frente a isso. O segundo ponto é finanças. Na parte de finanças a gente encontra todos os pontos relacionados à área de finanças, principalmente relacionado ao CE, ou seja, ao MC. Aqui na área de finanças vocês vão encontrar desde política de pricing, que é todos os preços que a ESEC do Brasil cobra a partir de seus intercâmbio e openings e coisas do tipo. Todos os preços que a nossa organização deve cobrar para o nosso consumidor também, então quais são os mínimos, como que a gente pode trabalhar com isso. Também é encontrado do TCS, então como que a gente faz a divisão dos custos dentro de uma conferência nacional para que seja igualitário para todos os CELs da ESEC do Brasil. E os últimos pontos são muito importantes, principalmente de prestação de conta do CE, ou seja, do MC, e bolsa auxílio e repasse. Então, aqui nesses pontos vocês vão encontrar todos os relatórios, tudo que é obrigado o MC a estar passando de transparência financeira para os auspices, principalmente em plenário nacional, assim como o CPAS e o CE. Timeline, quando isso é cobrado, quando isso deve ser pago, caso não for pago, quais são as sanções frente a isso, tudo relacionado a finanças. E por último, eu vim falar do sétimo ponto de plenário nacional, que simplesmente ele acontece em quatro conferências obrigatórias, então na CONAL, na CONAG, na NPM1, na NPM2, e aqui tem todas as condutas que uma Assembleia da ESEC do Brasil deve seguir. Além disso, tem todos os procedimentos para a eleição do MCP. Então, eu acho que em dezembro vocês vão estar participando, em janeiro na CONAL, vocês vão estar participando da eleição do próximo ou da próxima MCP da ESEC do Brasil. Então, seria muito legal vocês já começarem a dar uma olhada sobre quais são os mínimos para que isso aconteça tudo dentro das normas da ESEC do Brasil. E por último, a participação do MCP no CSN e dos indústros do CE frente aos processos. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida relacionada a isso, se vocês acham que está sendo realizado as coisas de acordo ou não com a ESEC do Brasil, dê uma olhadinha no RI, porque isso aqui são as normas que a gente deve cumprir. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, só me procurarem, meu contato está aí na tela e muito obrigado.